Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula do curso de programação visual com Java NetBeans. Nessa nossa aula de número 5, vamos falar sobre componentes Swing, o JRadioButton, o ButtonGrowth, JLabel e JButtle. Métodos que vamos trabalhar, o GetSelection, o GetActionCommody e o velho conhecido da gente, das aulas anteriores, o SetText. Vamos dar uma olhada em uma pequena aplicação que eu desenvolvi aqui, para ilustrar o que nós vamos fazer nessa atividade. Aqui nós temos uma aplicação simples, com os componentes RadioButton, e nós vamos fazer o seguinte. Temos 3 RadioButtons aqui, que ao selecionar os labels que tem aqui embaixo, eles vão obedecer alguns parâmetros. Vamos lá, ao selecionar SEDEX, ele vai marcar aqui o valor referente ao SEDEX, e o label que está aqui falando sobre a opção, vai receber o valor desse RadioButton aqui. Ao selecionar PAC, vamos obter o valor, e obter a palavra PAC aqui dentro, desse label, e a encomenda normal. E o botão que vai limpar a seleção, e vai faltar os nomes iniciais. Observe o seguinte, o RadioButton, ele só está me permitindo selecionar apenas uma vez. De que forma nós podemos configurar e programar o nosso sistema, para que a coisa funcione dessa forma. Sendo possível apenas marcar um item de seleção por vez. Como nós colocamos os valores aqui dentro desses labels? Bom, de cara você pode sugerir. Ah, eu posso usar um SETTEXT, por exemplo, para marcar o valor aí dentro. Ótimo. Tudo bem, funciona assim mesmo. E nos casos em que eu preciso pegar o valor de um RadioButton, por exemplo. Como é que eu faço? Nós vamos ver através do método GETSELECTION, GETACTIONCOMMODY. De que forma ele trabalha? Como nós podemos configurar para marcar apenas uma dessas seleções por vez? E o botão, limpar a seleção. Como é que eu faço para desselecionar uma opção do RadioButton selecionada? Com um botão, por exemplo. Nós vamos ver tudo isso na nossa aula de número 5. Vamos lá. Vamos iniciar criando um projeto para essa aula. Novo projeto. Vamos escolher aqui uma aplicação Java. Essa aula vamos chamar aqui de aula número 05. Ele vai criar uma classe principal, OK. Vamos aguardar um pouquinho a criação no projeto. OK. O que nós vamos fazer aqui agora? Em cima do projeto, clique com o botão direito do mouse e vá na opção novo, Form JFrame. Vamos chamar esse JFrame nosso aqui de RadioButton. E ele vai ficar no pacote. Vamos chamar isso aqui de telas. Finalizar. OK. Dessas aulas anteriores, nós não falamos sobre o aspecto visual na criação de nossos temas. Eu vou dar umas dicas aqui de como você pode dar um visual diferente para as suas aplicações. Eu vou deixar essa janelinha aqui, nesse jeito que está aqui. E vou mostrar como é que nós podemos fazer isso. Antes de mais nada, vamos configurar algumas opções do nosso JFrame aqui. Por exemplo, a operação padrão ao fechar. Vamos colocar dispose. Essa operação fecha esse formulário. O title dessa aplicação. Vamos chamar aqui exemplo de uso RadioButton. Vamos configurar aqui para não permitir que ele seja maximizado. Na verdade não é maximizado, é redimensionado. E a opção código, vamos aqui gerar centralizado para quando nossa aplicação for compilada ou executada, ela inicie no centro da tela. OK. Depois disso, o que nós vamos fazer? Vamos configurar aqui alguns itens. Vamos aqui na paleta, vamos na opção Container Swing e vamos pegar um painel e vamos adicioná-lo aqui. Fazendo isso, vamos redimensioná-lo. OK. Vamos colocar outro painel aqui embaixo. Para que vai servir esse painel? Vai servir para agruparmos os nossos componentes dentro do painel. E inicialmente, principalmente para mudar a coloração deles, para dar um outro aspecto. Nós podemos também definir de que forma vão funcionar esses painéis, como por exemplo a borda, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, como eu posso colocar uma borda com título. Vamos fazer o seguinte. Olha como está essa aplicação. Opções de envio. À primeira vista, fica parecendo que eu coloquei um label aqui em cima, não é? Mas não foi. É simplesmente colocar um painel ali dentro e selecionar essa opção aqui. Borda com título. E aqui você vai escrever o título que você quer que apareça lá. Então, eu vou colocar aqui. Escolha uma opção de envio. A cor. Você pode escrever aqui direto. Preto, branco, enfim. Vou colocar aqui. Branco. A fonte. Vamos aumentar um pouquinho dessa fonte para um tamanho 14. Vamos deixar negrito. E vamos marcar um outro tipo de fonte aqui. Vou deixar essa fonte aqui mesmo, inicialmente. E a posição, desculpa, a justificativa, eu vou colocar aqui no centro. E com relação à borda aqui. Preste bastante atenção porque nessa parte costuma confundir poucas pessoas. Por exemplo, eu vou clicar aqui em borda. E vai aparecer uma outra janela muito semelhante a que nós estávamos trabalhando aqui agora. Só que essa borda aqui agora, ela se refere à borda que eu selecionei aqui atrás. A borda do título que vai aparecer. Então, eu vou marcar aqui a borda de linha. E vou marcar com cantos arredondados. Que fica bem parecido com isso aqui, ó. Os cantos estão arredondados. E vou marcar a cor dessa linha como branco. Se ele me permite digitar, não. Eu vou ter que selecionar aqui mesmo. Vou aqui na paleta AWT. Selecionei branco. Ok. O que eu preciso fazer agora é configurar o background, ou seja, a cor de fundo desse painel, para uma cor onde o branco possa aparecer. Qual que eu posso selecionar, por exemplo? Um cinza escuro. Vamos ver como é que fica? Deixa eu olhar. Olha lá. Ficou. Cinza escuro. Ficou interessante. Vamos configurar esse outro, essa outra parte, esse outro, nosso outro painel. Com a cor de fundo um pouco semelhante àquela que nós estamos trabalhando ali já. Um cinza mais claro. Ok. E não vamos mexer, não vamos fazer nenhuma alteração na borda desse painel. Vamos só deixá-lo dessa forma aqui. Vamos só redimensionar o tamanho aqui. Ok. Vamos agora colocar os nossos botões de rádio, os radio buttons. Botões de rádio aqui. Um. Vamos chamá-lo de pack. Depois, vamos adicionar outro botão de rádio aqui. Chamado de encomenda normal. E por último, o terceiro e último botão de rádio. E vamos chamá-lo de sedex. Bom, eu preciso alterar aqui a cor da fonte, obviamente. Eu posso fazer isso ao invés de selecionar um objeto e mudar essa opção aqui em foreground. Que é essa opção da cor dele. Eu posso vir aqui, marcar branco. Ok. Tá lá. Mas esses três componentes compartilham da mesma propriedade. Ou seja, todos os três têm a opção foreground. Então, eu posso selecionar os três e selecionar a cor para os três de uma única vez. Então, eu posso vir aqui. Branco. Ok. Vamos só colocar aqui negrito. Ok. Ok. Pronto. Os três foram alterados da mesma forma. O que eu posso fazer agora? Agora, o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero colocar esses componentes aqui. Nós vamos precisar de um botão aqui embaixo. Para receber aqueles valores. Para receber não. Para enviar o comando de... Qual foi o mesmo? Ah. Limpar seleção. Nós vamos colocar ele aqui. Limpar seleção. Vou colocar agora aqui os labels que nós vamos precisar. Nós vamos precisar de quatro labels. Tem uma técnica que a gente usa aqui também para adicionar esses itens. Sem precisar estar clicando lá o tempo todo. Mas, inicialmente, a gente vai trabalhar assim. Então, só para a gente seguir o padrão aqui. Vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar o valor. Opção escolhida. Selecionada. E aqui eu vou escrever um texto. Será... Seleciono a opção, por exemplo. Vou colocar assim. Aguardando. Seleção. E aqui embaixo eu vou colocar assim. Você escolheu... Bom. Isso aqui também me permite fazer algumas alterações. Então, eu vou alterar aqui a fonte. Para negrito. 14. E o foreground. Vou deixar esse aí mesmo, tá? E, aguardando seleção e você escolheu, eu vou colocar com outra cor. Eu só alterar aqui o tamanho dessa fonte. Vou deixar esse padrão aí mesmo. Só que, essa opção aqui que eu vou alterar. Aumentar um pouquinho o tamanho disso aqui. E aumentar um pouco do tamanho desse componente. E o botão selecionar a opção... Limpar a seleção, desculpe. Vai continuar esse aqui mesmo. Só vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Ok. Feito isso, nós já temos... Melhor diminuir esse tamanho aqui. Ok. Feito isso, nós já temos... Algumas opções visuais da nossa aplicação já desenvolvida. Isso aqui pode te dar uma ideia e você pode, no decorrer do seu estudo, ir se aprimorando com relação à parte de design das suas aplicações, usando essas dicas simples que nós vimos aqui nessa aula até agora. Bom, observe que ele está me permitindo selecionar todos os elementos na minha aplicação. E eu só quero apenas escolher uma opção. Ao selecionar a pack, ele deve me mostrar um valor aqui. E deve mostrar a opção que foi selecionada aqui. Então, eu tenho que pegar esse componente e colocar aqui do lado. E essa opção do valor também colocar aqui do lado. Ok. Como é que eu faço para selecionar apenas um dos RadioButtons aqui? Ora, eu vou precisar usar um componente aqui chamado Grupo de Botões. Ou ButtonGroup. Esse componente aqui está dentro de Controle Swing. Eu vou arrastar e colocar ele para cá. Observe o que vai acontecer. Ele não aparece em lugar nenhum aqui. Esse é um componente invisível para essa área de desenvolvimento. Ele vai ficar aqui. Através do navegador NetBeans. Navegador de componente. Se ele não tiver aqui, você pode vir aqui em janela. E selecionar a opção aqui. Navegação. Aqui. Ctrl mais o número 7. Ele vai aparecer para você. Caso você não esteja visualizando ele aqui. Então, dentro do seu navegador do NetBeans, obviamente, você vai encontrar o grupo de botões aqui. Vamos renomeá-lo. ButtonGroup. Opção de envio. Opção de envio. Vou chamar ele assim. E vou renomear cada um desses meus componentes. Vamos colocar aqui. Radiobutton 1. Esse é o pack. Esse outro aqui é o encomenda normal. Esse terceiro e último radiobutton, vamos chamá-lo de CDEX. Ok. Esse label, vamos chamá-lo de label-valor. E esse outro label aqui, vamos chamá-lo de... Opção selecionada. Selecionada. Ok. Muito bem. Diminuir o tamanho disso aqui, que ficou estranho, né? Opa, opa, opa. Ok. Os nossos componentes, as nossas variáveis, foram... Devidamente nomeadas. Com exceção do último botão aqui. Esse Jbutton, vamos chamá-lo aqui de... Limpar seleção. Ok. Vamos resolver o nosso problema de selecionar apenas um dos radiobuttons. Como é que eu faço isso? Eu tenho que pegar esses três objetos e colocá-los vinculados ao botão de grupo. Esse botão que tem aqui. Como é que eu faço isso? Botão direito. Propriedade. E venho aqui em Botão Grupo. Vou... Nessa lista... Nesse listbox aqui, eu vou marcar a opção Botão Grupo. Vou selecionar a opção Botão Grupo e a opção de envio. Ótimo. Apareceu? Não apareceu. Apareceu sim. Olha lá. A mesma coisa eu vou fazer para os... Os outros dois. Propriedades. Botão Grupo. Vou marcar aqui a opção de envio. E para os redx também. Vou fazer a mesma coisa. Olha, eu poderia também selecionar os três e marcar os três de uma vez só. Estou repetindo o processo para que você possa ver como foi que foi feito. Observe que ao selecionar qualquer um dos três elementos, eles aparecem agora vinculados nessa linha laranja aqui. Então, isso é um aspecto visual que o NetBeans mostra de que forma a nossa aplicação está funcionando. E está mostrando que os três estão vinculados ao Botão Grupo, a opção de envio, que nós acabamos de fazer isso. Então, vamos chamar aqui o nosso visualizado design, que ele vai mostrar agora que é possível marcar apenas uma das opções. Sedex, Encomenda Normal e PAC. Problema 1. Resolvido. Qual o nosso próximo problema? Ao selecionar PAC, aqui ele tem que mostrar um valor, Encomenda Normal outro valor e Sedex outro valor. Como nós vamos fazer isso? Clicamos com o botão direito em cima do nosso primeiro Radio Button. Vamos aqui em Evento, Action, Action Performed. Para esse evento aqui, nós vamos fazer o seguinte. Qual é o nome do Label que vai receber lá o valor? Lembram lá? Era Jlabel alguma coisa. Vamos chamar o nosso assistente de código aqui. Ele vai mostrar. Jlabel 1, 2, não. É Jlabel valor. Vamos usar o nosso de 7 textos. E vamos colocar um valor ali dentro. Como é o PAC? O PAC geralmente sempre fica um valor mais caro, mas são valores fictícios, né? Então, vai ficar isso aqui mesmo. Eu vou só selecionar esse valor aqui. Ok. Vamos para o Encomenda Normal. Eventos, Action, Performance. Radio Button, Encomenda Normal. Jlabel. Jlabel. Eu vou pressionar aqui, Ctrl, Barra de Espaço. Ele vai preencher para mim. Ótimo. Valor, ponto, set, text, Ctrl, Barra de Espaço. Mostrou ali. Eu vou colocar aqui o valor da Encomenda Normal. R$10,00. Vou dar um espaçozinho aqui. Ok. E como vocês já aprenderam a fazer isso agora, vou ser um pouco mais rápido nisso aqui. Eventos, Action, Performance. Tá aqui. Eu vou só usar o Ctrl, V para colar. E o Sedex, vamos colocar aqui um valor de R$50,00. Ok. Eu vou compilar a minha aplicação agora. Vamos ver como é que ela está ficando. Ok. Ele vai gerar aqui a minha aplicação. E vamos ver como é que ela está ficando agora. Vamos aguardar um pouquinho mais. Ok. Paca. R$20,00. Encomenda Normal, R$10,00. Sedex, R$50,00. Ótimo. O que nós precisamos fazer agora? O segundo problema é resolvido. O terceiro problema agora é pegar o valor que está aqui. Que valor é esse? Um valor do próprio RadioButton. Um valor que nós buscamos através do método ActionPerformance. Desculpa. ActionPerformance não. É GetSelection. E o método GetActionCommand. Esse método que nós vamos usar aqui para poder pegar aquele valor que está lá. Ok. De que forma nós vamos fazer isso? Com o mesmo parâmetro que nós estamos usando aqui até agora. Que é usar o setText. Só que dentro do setText nós vamos passar um outro parâmetro. Que parâmetros são esses? Os parâmetros que vocês vão ver aqui agora. De label. Opção selecionada. Ponto. SetText. Agora aqui que eu vou digitar os comandos. Que comando é? Group. Eu tenho que pegar agora a referência do grupo de botões. Então vamos lá. ButtonGroup. Como é que eu sei? De onde eu estou tirando essa ideia do ButtonGroup? Ele está aqui. ButtonGroup. Opção de envio. Então eu tenho que colocar ele aqui. ButtonGroup. Opção de envio. GetSelection. Ou seja. Eu tenho que pegar dentro do grupo de botões. O que está selecionado. Então GetSelection serve para isso. O GetSelection está agindo em cima do grupo de botões. Ou seja. Quando você clica em pack. Ele vai pegar essa informação que você clicou lá. Só que dentro dele agora. Eu tenho que pegar. A opção. GetAction. ActionCommand. Ok. Feito isso. Eu estou buscando o comando de ação. Da opção que foi selecionada. Mais simples. Ok. E a mesma coisa vai funcionar para todos os outros comandos. Então vai ser um copiar e colar aqui. Bem bonito. Ok. Já está funcionando. Vamos ver agora. O que eu estou esperando que aconteça. Estou esperando que aconteça exatamente isso aqui. Quando eu selecionar Sedex. Ele deve me mostrar aqui. Sedex. Ou seja. Ele vai pegar o que está escrito aqui. Ah. Mas. Está maiúsculo aqui. Está minúsculo. Tem um probleminha com relação a isso aqui. A gente vai discutir ele aqui agora. Eu já fiz isso. Programmei. E agora eu quero ver se ele já está funcionando. Eu vou compilar de novo a aplicação aqui. Shift e F6. Para compilar somente essa classe. Ele vai gerar ela para mim aqui agora. Ó. Pack. Ou seja. Ele fez uma coisa. Mas. Não fez ela completamente como deveria. Porque ele tirou a opção. Você escolheu o tal aqui. E colocou vazio. Encomenda normal o Sedex. Ou seja. Ele não conseguiu pegar a informação lá no Action Command. Como é que eu posso verificar isso aqui agora? Bom. O Action Command tem uma coisa interessante. Para o funcionamento dele junto com o botão de envio. Com. Desculpa. Com o botão de grupo. Na verdade é um problema do Action Command. Uma forma dele funcionar. Você vai procurar aqui a opção Action Command. E o Action Command só funciona com minúsculos. Ele não funciona com caracteres maiúsculos. Então você vai ter que alterar. Um por um. A opção Action Command deles. Encomenda normal. Você vai apagar o E aqui. E o normal também aqui. Você vai apagar isso aqui. Ok. O Sedex também é a mesma coisa. Action Command. Sedex. Ok. Pronto. Ctrl S para salvar. Shift F6. Ele vai gerar a aplicação novamente para mim aqui. Ok. Pack. Olha lá. Encomenda normal. E Sedex. Por último. Vamos configurar o nosso botão. Que vai limpar esses valores aqui. E vai desselecionar alguma opção que ela estiver marcada. Vou aumentar o tamanho desse botão aqui. Porque ele não está ficando devidamente correto lá. Eventos Action Performed. O label valor. Deve receber um valor lá. Que valor é esse agora? Deixa eu ver o que eu escrevi ali. Limpar essa leção. Selecione o tipo de entrega. Selecione o tipo de entrega. E o jlabel opção selecionada. Inicialmente ele está como aqui? Você escolheu. Ponto Set Text. Você escolheu. Você escolheu. Ok. Aguardando seleção aqui. Aguardando escolha. Fica melhor. Aguardando escolha. Ok. Shift F6. Pack. Encomenda normal. E Sedex. Limpar a seleção. Ele vai zerar aqui as opções. Agora. Ele ainda não fez. Foi desselecionar aquela opção lá. De que forma eu vou fazer isso? Olha só. Eu posso fazer isso. Diretamente em cada rede ou botão. Desselecionando cada um deles. Mas uma vez que ele está vinculado a um botão de grupo. Eu não posso mais agir dessa forma para desmarcar uma opção. Eu tenho que agora fazer isso no. No. Botão grupo. Eu tenho que pegar lá. Botão grupo. Opção de envio. Ponto. Clear Selection. Vou usar esse. Esse método aqui. Shift F6. Ele vai gerar o projeto. E aqui. O que tiver marcado ele vai limpar. A seleção. Encomenda normal. Pack 20 reais. O Action Command pegou aqui a função. Depois que você altera ele lá. Limpou seleção. Sedex. Encomenda normal e Pack. Limpar seleção. É isso aí pessoal. A nossa aula de número 5 encerra por aqui. A nossa próxima aula. Vamos dar continuidade aos estudos do Radio Button. E vamos ver como trabalhar com ele de forma isolada. Sem usarmos o botão de grupo. Ok? Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários aí no canal do YouTube. E nos vemos na próxima. Um abraço. E aí E aí E aí